E aí galera, vou fazer para vocês aqui a demonstração aí, vocês já estão vendo na tela aí ó, GTA 5 e 4 Beta 3, no mesmo... Então eu vou fazer a demonstração desse, do progresso de como está ficando, deixa eu acelerar aqui, pera aí, vou gravar com o Fraps para vocês verem a qualidade real da imagem, tá, aqui está marcando Beta 2, mas é o 3, tá, vocês me liberaram aí ó, que eu consegui o download, vou fazer vídeo tutorial de instalação aí nos próximos vídeos, mas primeiro eu quero demonstrar, para vocês verem primeiro, tá, Então eu vou começar abaixando o áudio da música da rádio para não levar direitos autorais, o resto eu deixo Então ó, o menu aqui a gente já vê que está até diferente ó, cadê, aqui ó, as rádios ó, eles colocaram rádios de GTA 4 e 5, eu acho que está misturado, porque eu não conheço muito bem as rádios que tem no GTA 4 e no 5, mas eu acho que eles devem ter misturado Provavelmente deve ser de GTA 5, porque o áudio são todas músicas novas, recentes, só música top, tá, e tá, por enquanto no meu aqui funciona perfeitamente tanto o áudio dos veículos como o áudio do, do, das músicas, tá Tem uma vez ou outra que acaba travando o áudio, aí não sai som do veículo, fica só o som dos efeitos Então aqui eu tenho que diminuir a distância para o jogo funcionar perfeitamente, tá, carregar as coisas aí, porque eu vou iniciar aqui ó, sempre uma nova edição Olha aí, os novos banners sempre misturado com GTA 5 e GTA 4, um mapa no mesmo, no mesmo jogo né, os dois mapas, então eles misturaram também os banners aí ó, com os personagens dos dois jogos Você tá carregando lento assim, porque eu ativei aqui ó, o FPS aqui, limiter, tá, para gravar com o frames Então inicialmente você já inicia aqui né, ele, o tamanho desse jogo aqui é de 8 GB e pouco Então vamos, eu vou começar demonstrando pelo mapa de Liberty City, que é o mapa de GTA 4 Eu já testei outros mapas antigamente, mas, peraí, é o de GTA 4 esse? Eu coloquei Liberty City É Deixa eu ver se eu tô no lugar certo Então ó, vou vir aqui no mapa, aí, isso é o mapa de GTA 4, é o lugar certo, porque parece de GTA 5 Então olha só, temos aqui ó, reparem nesse zoom que dá ó Tá, isso aqui é a conversão a TC mais top que eu testei Enquanto eu compartilho assim com vocês, é porque o negócio tá bom mesmo, tá Tem umas conversões aí que os caras tão metendo mais de 3, 4 mapas no jogo aí do GTA Trava tudo, vive travando, bugando, então eu nem trago pro canal Agora aqui nessa ocasião, pode ter certeza que o negócio tá bom, porque eu já testei E eu fiquei muito tempo jogando sem travar Então ó, eu espero que aqui gravando junto com o Fraps aqui, que é bem pesado Ele demonstra aí pra vocês Olha só o tamanho do zoom Aqui é o mapa de GTA 4 E olha a distância que dá o zoom Muito maior E o mapa de GTA 5 Tá, então esqueçam O GTA Visa, que era somente o mapa de GTA 5 pra GTA 100 De início lá no GTA Visa, pra quem lembra A gente ficava meio assim suspeito se iria caber o mapa Totalmente do GTA 5 dentro do GTA San Andreas E incrivelmente cabe Eles conseguiram ultrapassar os limites Eles não tão colocando 4 mapas aí dentro do GTA San Andreas Os mapas de todos os Vice City, Liberty City, do Bully lá E um monte de gente não lembra Claro que tá meio bugado as coisas Mas eles colocaram Então aqui eles colocaram o mapa total Conseguiram Eu andei por toda essa Essa estrada dando a volta aí no mapa do GTA 5 E realmente Tá completinho É o mais completo Não tá finalizado Lembrando que é o beta Isso aqui, é demonstração beta Então Estamos aqui os veículos A maioria tá misturado Entre veículos de GTA 4 e 5 É esses daqui que tem essas rodas aqui Seria o de GTA 4 Esse táxi, tudo Tá misturado Eu ainda acabei alterando Coloquei um novo aí Esse banco que tá passando aí Eu consegui fuçar aqui Porque Quando eu postar um download aí pra vocês Eu espero que esteja Aberto ainda o download Tá Porque Isso aqui é meio que privado Eles liberam o download Tem umas pessoas que conseguem o download E acaba Colocando aí Liberado aí E depois eles vão lá e travam Então vocês vão ter que ser rápido Eu vou conferir os downloads Que eu consegui achar Coloco na descrição Tá Se não tiver download funcionando Eu nem vou colocar Tá pelo menos aqui ó Porque é 8GB de download Então é difícil Então aqui eu tô demonstrando aqui ó Esse mapa de GTA 4 É um dos mais completos E finalizado Claro que tem esses bugs das árvores aí Piscando aí né Porque eles estão trabalhando Não tem nada finalizado Estão trabalhando aí nos limites do jogo É só eles que entendem mesmo Os ucranianos lá Os russos Nem preciso falar Porque os russos são foda né Só que eles não estão fazendo o mesmo sistema Que o GTA San Andreas né Utiliza Eles mudaram É como se fosse o GTA de Android É um esquema muito louco Que eles estão fazendo Então nem adianta você querer editar isso aqui Como se fosse o GTA San Andreas Porque vai ter muitos arquivos bloqueados Criptografados Deixa eu ver onde eu estou Olha só Vou tentar dar um rolê aqui nos mapas aqui Esse aqui é o mapa de GTA 4 É um dos mais completos tá Como eu já disse Porque tem muitos objetos de cenário Os pedestres Também estão misturados Pra variar né Pedestres de GTA 4 A mulher ali mexendo ali no lixo Deixa eu tentar ajustar aqui O brilho aqui mais ou menos Porque eu não sei como é que vai gravar Então ó Mas ó Muitas cestas de lixo Que os outros mapas não costumam ter ó Os portes Tá vendo Tem muito objeto Tá muito bem trabalhado Foi adicionado muita coisa ó Muitos props Texturas de asfaltos variado ó Tá O carregamento Tá um pouquinho melhor do que as versões Até mesmo que o do Visa né Porque tem um Uma Uma visão do mapa bem ampla Do Lodge Do 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 cenário Então você consegue ver um pouquinho mais Mais além do que o normal A imagem do cenário Que nem os prédios aí ó Eu estou utilizando aí Como você já deve saber O DirectX 2.0 Que é o Inb Series né Ó Do Do DirectX aqui Que coloca o efeito de água E chuva lá ó Então Tem o efeito da água aí no chão E tudo mais ó Só que Tem que alterar ele aqui Porque o Time Seek Funciona totalmente diferente Com o Time Seek original De Seandras tá As vezes fica escurão demais Aí Vocês já devem ter reparado Em algum outro jogo Que Que Os Inb Series Varia a claridade né Porque depende do jogo Que ele tá colocando E olha só Você vê Que o mapa Tirando as árvores Essas árvores aí Que Diabo Não sei o que tem nelas Que elas ficam piscando O cenário em si ó O Lodge ó Carrega muito bem ó Tá Que são as texturas De baixa resolução Que é pra você ver ao longe Tá Elas só vão ficar Nítidas Perfeitamente Quando você tá perto Estão fazendo um esquema Muito bem Tá Isso aqui é o Beta 3 Provavelmente Isso aqui ó Eu creio que ainda tá no início Apesar que já faz anos Aí que tem Essas Essas versões Mas Eu vou dizer Que tá no início Pra quando vocês fossem testar Não querer Já querer pegar Um negócio Completar Se achar Ai Tá tudo bugado Ficar falando aí Nos comentários Tá tudo bugado Mal feito E até sandras Não cabe Não foi feito Pra colocar mais de 3 mapas Os cara é foda Mano Os cara quando quer Eles coloca Acho que quem deve Ficar mais Zucrinado Deve ser A Rockstar Mano Elas Trabalhão Da porra Pra fazer O GTA 4 GTA 5 Pro pessoal Jogar Os cara vai lá E põe Dentro do San Andreas GTA 4 e 5 O mapa inteiro Isso se tiver Ambição de fazer A Script Olha Cagada Achei uma parede Invisível Aqui ó Se não fosse Pra Se fosse Pra procurar Eu não achava Então Será louco Se eles Realmente conseguir O que eu tava Dizendo É fazer Os scripts De missão E aqui O que diabo Tá acontecendo Essa plantinha Aqui Eita Meu Deus Só essa plantinha Aqui ó Tomara que eles Vejam esse vídeo Pra tirar esses Bug Então se eles Conseguir fazer Scripts Cléu aí Das missões E tudo mais Nos dois Mapa Olha os aviões Loucão Essas explosões É sempre os aviões Então vocês Vê que eu tô Andando aqui De boa Eu nem sei Quanto tempo Vai ficar Esse vídeo Aí ó Mas eu vou Gravar somente Aqui Depois eu faço Um outro vídeo Gravando só Na No mapa De GTA 5 Aqui ó Os veículos Que eu consegui Instalar aqui Fucei 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 Até Consegui colocar Aqui um veículo Porque não vai dar Pra você colocar Veículo aqui Se vocês fizerem Esse download Então nem tentem Vai bugar tudo Aí vai Perigoso Até travar O negócio Ele já Vem ajustado Olha só Acho que é aqui De onde que Que é a primeira Casa do Nicobelic Eu acho que é Por aqui Embaixo dessa Ponte Aqui ó Olha como Tá bacana Né Ó Aí os Objetos Vão aparecendo Conforme você Chega perto Não fica aquela Coisa Glomerada Né Só quando Você chega Perto Em uma Desses Locais Dessas Casas Aqui Que Aparecia Que é a Casa do Nicobelic Né Que ele Sobe as Escadas Eu tô tentando Lembrar Se não For aquela Porta Aqui ó Eu acho Deixa eu Ver Porque aqui Eu acho Que vão Colocar Aqui Alguma 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 casa Aqui Alguma casa Eu acho Que era aqui Porque tá Aberta Aqui ó O mapa Tá liberado Essa água É muito Bonita Né Esse cara Mano Não tem jeito Esse cara É fogo Mano Aqui tem Outras áreas Aqui ó Mas Como vocês podem ver É um dos mapas Bem mais Completos E eu não sei Se vocês repararam Que eu sempre Comentava lá Olha só Essa Olha essa Essa parte Do cenário A ponte Prédio Olha só Essa visão Visão Do mapa Que bonito Ó o avião Até o avião Passando Olha como Tá bem Desenvolvido Né Pelo que eu já Demonstrei Aí lá Em comparação Com o visa Por exemplo Onde ficava Tudo piscando Mal carregava Tem uns lugares Aqui que realmente Demora pra carregar Pra aparecer Que dá até medo Parece que você vai cair No limbo Mas Em comparação Olha só O tanto de objetos Olha só Como tá bem Tá bem Não tá finalizado Mas já tá bem Adiantado O progresso E claro que eles estão Desenvolvendo Aí Ou quebrando Os limites Do jogo Mano Agora se vai ter Isso aqui Pra Android Eu não sei Que é muita coisa Com Sei lá Só essas árvores Aí mesmo Que Deixa eu desativar O Nb-Series Às vezes Deixa eu ver Se é a Birosca do Nb-Series Que faz piscar Olha só E eu já criticando Os cabos É o Nb-Series Deixa eu ver Se continua piscando Ó E quando eu desativo E vou sem o Nb-Series As árvores ficam normal É o Nb-Series Ó Que faz piscar O mapa continua de boa Tá vendo Agora Qual a função Tá fazendo Ficar piscando Eu não sei Não sei se é o Pre-Pras Acho que é o Pre-Pras Porque ela parou De De ficar piscando Não Tá piscando Aí Sumiu É É só depois Mesmo Só tem isso Também Ai Que pena Olha É o efeito Tá vendo Cai Que bosta Só por causa Do Nb-Series Tudo bem Mas pelo menos Já sabemos Que Que as árvores Não vão ficar piscando Caso vocês fizerem O download E testá-lo Ok Eu nem sei Aqui O mapa é tão grande Que eu nem sei Pra onde ir A polícia Vários locais Tem muita coisa Os veículos Aqui Os detalhes Adicionaram muitos objetos Se eu não estiver enganado Dizem que tem Mais de 60 mil objetos Props espalhados Pelo mapa Tá vendo Tá até escondidinho Aqui É eu que vivo Aqui por acaso Mas eles Estão caprichando Olha aqui Consegui até Instalar algumas Modificações Aqui Que nem O skin selector Consegui colocar Aqui O skin selector Tudo Se tiver que instalar Algum modo Tem que ser a moda antiga Cadê o carro Que eu tava Nem lembro O nome do diabo Enfiei o carro Vamos pegar um outro aqui E vamos continuar Dando uma volta Do mapa E nada de travar Eu consegui colocar Essa Ferrari Aqui Se os caras ver Eu acho que eles vão Ficar se perguntando Como é que ele conseguiu Enfiar esse carro Aí Trocar o veículo Sendo que tá Travado É Falei É fácil Meu amigo É fácil Não dá pra instalar Mod Loader Tá Porque não vai reconhecer Então Tirando as árvores Porque as árvores Estão de boa Dá pra Vá de boa Coloquei animações Hangdoll Aqui Deixa eu ir Pra outra parte Do mapa Deixa eu ver Se eu vou conseguir Aqui Onde é que eu tô Agora endoidou Tudo Olha Fica Fica Bonito Né A paisagem Muito legal Muito legal Você não pode Alterar Adicionando Muitas Modificações Tá Que vai Travar o jogo Estão Outra parede Invisível Aqui Vamos pegar a ponte Aí a ponte É do outro lado Eita Meu Deus Ó Uma área Cheia de lixo Aqui ó Muitos objetos Aqui é fechado Ah os carros passando Então Então o que eu tava falando É das ruas Não sei se vocês repararam Aí no vídeo Os veículos estão andando Certinho Nas ruas Eles fizeram aqui O caminho de rato Né Que eu falo Que é o caminho Por onde os veículos Percorrem Correto Eles fizeram direitinho Né Porque Só que Repare que ó Aqui eles Tiveram que manter O sistema de GTA Sanders Normal né Porque ó É duas mãos Aqui né Dividido em Quatro faixas Duas faixas que vai E duas que vem Só que Não dá pra colocar Duas faixas Com duas Dois sentidos Iguais Né Fica um Indo E outra vindo Que nesse carro Aí que tá vindo E o outro Que tá indo Aí agora Amarelo Aí ó Então A mesma coisa Vai ser do outro lado Mas Só em ter Os veículos Andando Já tá ótimo Ó Ó o Hangdoll Ih Caiu lá No limbo Ou o Hangdoll Que eu tô usando Tá É diferente Do que eu tava Querendo Vamos passar Pela ponte Aqui ó Olha só O carregamento Dos prédios De Lodge Né Lembrando Que essas piscadas Que dá aí É por causa Do DirectX O NB Series Olha o tanto De prédio Que ele aparenta Com o Lodge Né Parece que tá Carregando tudo Ó o mapa Ali ó Você vê que vai Carregando Só quando você Aproxima Na pista Olha o V Aqui na contramão Sai Fora Esse carro Aqui roda Demais Eu sou muito Ruim Pra ficar Dirigindo Catar um carro Aqui qualquer Pronto Esse aqui Tá bacaninha Vamos lá Trevo Trevo Em Liberty City Ó Tô falando E eu acho Que eu passei Tem que pegar Essa entrada Mano Essas ruas Aqui Dão um nó Ó Olha o ambiente Do mapa Ó Ó o Lodge Ali ó Você vê que é um Lodge Mesmo Carregamento Do cenário Só que pra carregar Desse jeito O Lodge Tem que diminuir A configuração Aqui ó Tá Porque se aumentar Aí inverte Toda a situação Aqui Ele não carrega Direito Aí ele quer carregar As texturas Ao longe Mas o Lodge Não Ele quer carregar Todas as texturas E o Lodge Ele não carrega Os caras fizeram Um esquema Aqui pra poder Utilizar com A distância Daqui De De bujado Até espanhol Distância do horizonte No mínimo Tá Pra poder Aparecer Conforme você vai andando Aí no cenário O Lodge Olha A ponte Invocada Né Engraçado Não achei Nenhuma rua Transparente Aqui ainda Tá carregando Tudo Aqui ó Já atravessei Eu já tô do outro lado Do mapa Deixa eu ver Ainda cheguei no meio Eu pensei que eu já tava no terceiro Aqui Ainda tô no segunda Ainda Vamos mudar aqui o horário Vamos ver a noite Aqui Só pra visualizar O que tem Aqui Tem uma O NB Series Colocar iluminações Que não era pra colocar Né Em algumas texturas Que nem dessas árvores Aí ó É o NB Series Porque se eu desativar Continua Ué É Então tá com bug mesmo Pensava que era o NB Series Porque o NB Series tava fazendo piscar Né É o NB Series É Não tem pra onde correr não E se eu botar Colocar De dia O bug desaparece E a noite É a iluminação Como se fosse Uma textura de iluminação Que tá fora De esquadro Com a árvore Eu não sei Só quem manja Pode explicar lá Iluminação dos prédios Eles não colocaram Janelas acesas Colocaram A fachada Do prédio Meio com Com Uma iluminação Né Se eu não estiver Enganado É o tal Do pre-light Não sei Só quem manja De modelagem De textura Pode dizer Nem sei Quanto tempo Já tem de vídeo Aí ó Mas Aí O que bugou Aqui agora Foi a câmera Vai tá rodando Sozinha A câmera Do controle Que acabou De bugar Certo Aqui agora Ativei Deixa eu ver Do mouse Que eu utilizo O controle De play 2 Bugou Foi tudo Aqui É o É o Conector Maldito Fica quieto Aí Conector Pronto Agora Agora Lascou Bugou o controle Aí Peraí Vamos deixar assim ó Controle de Pronto E agora Travou tudo Agora bugou Foi o inib O inib Series Bugou Tudo isso Só porque eu inventei De colocar O O Eita Bomba Isso aqui é O culpado Disso aqui É o Mixets Que eu inventei De colocar Aqui Pra poder Tentar Diminuir A densidade De veículos Porque ele coloca Muitos veículos Muito Muito alta Densidade de veículos Aqui no cenário Tá Mas engraçado Que o FPS Não cai Deixa eu dar um olho Aí Ele continua girando Essa bosta Essa câmera Aí eu vou reiniciar Aqui O cara Do mixets Travou Né Então Ainda tá girando Então Vamos lá Voltando Aqui Com a Demonstração Do mapa Onde tá Bacana Aqui Né Eu vou vendo Aqui as Texturas Que eles estão Adicionando Que tão muito Boa Tem alguns Locais Que ainda Falta Colocar Os Interiores Então Nem vou Me arriscar Entrar Pra não Cair lá Na Água E olha Só Que interessante Né Os Os Prédios Se eu desativar O NB Series As árvores Vão parar De piscar O mapa O mapa Fica Perfeito É que o NB Series Que não tá trabalhando Em conjunto Com as árvores Né Mas ó Se o NB Series Conseguisse trabalhar Direitinho Ia ficar Perfeito Né Então Então tirando O NB Series Está bugando As árvores Ó O mapa Olha só Os prédios Como ficaram Muito Muito realistas Tá muito Perfeito Né Acho que aqui Deve ser um lugar Bem legal Pra utilizar O O O mod Lá do Homem-Aranha Pra GTA Sandras Esses mapas Aqui Só que tem que instalar Tudo na moda antiga Porque não aceita O mod Loader Né Então Olha aí Os becos Tudo Ó Muitos objetos Muitos Muitos Cestos de lixo Espalhados Muita coisa No mapa Eles colocaram Muita coisa Espalhada No mapa Asfalto Vamos andar Aqui Top Hein Olha Muito Bonito Tá muito Bonito Mas esse Essa TC Aqui Tá muito Perfeita Em comparação Com as outras Né As outras Só tem A Visa Né Que parou No beta 4 O pessoal lá Quebrou o pau Entre eles Lá e pararam Provavelmente O pessoal Que tava trabalhando Lá deve Tá trabalhando Nesse aqui Não Sei E eu tô voltando Peraí Tô voltando Pra onde não era Pra voltar Pra cá E eu tava Demonstrando Era noite Né Um mapa Noite Só não tem Janelinhas Mesmo A iluminação Ah Peraí Tem janela Tá aparecendo Ali ó No load Ali ó Transparente Né Os pets Transparente Ah Tem uma iluminação Sim Talvez seja Deixa eu ver O O Inibiserys Ou Tempo Não sei Mas tem sim Aqui fica bem Fraquinho Mas tem E na chuva Cadê a chuva Cadê aqui ó Rain Na chuva Fica até clarinho Foi mó difícil Eu colocar Ah o brilho Também tá no máximo Deixa eu diminuir Só um bocadinho Aqui pra gente ver Aqui Aqui Pra deixar mais escuro E remover ó Esse efeito da água Aqui ó Pra ficar com A iluminação no chão Carra é tão baixo Que não dá pra ver A frente Qual o mapa Que eu tô aqui Hein Ah já vou pra Essa outra Aqui Atravessar Pra outra Pra outro mapa Tem uma trava Nos dedos aqui Que não deixa Eu fazer a curva Com o veículo Pelo amor de Deus Eu tô vendo O veículo tá vindo Na minha Contramão De frente Eu não tiro O veículo O veículo da frente O que é isso aqui Essa chuva aqui Ficou escura demais A noite Olha aí o bicho A noite A parede Cheia de grafite Como é que uma mulher Anda no meio Da rua Os prédios Carregando Conforme vai Chegando Perto Colocar De dia aqui De dia aqui Dá pra visualizar Bem Igualzinho GTA Então já sabemos Que as árvores Não estão bugadas O que tá bugando Ela é O Ennipserius Então tem Essas marcações No mapa Eu já fui Em algumas Mas Ainda estão Por terminar Olha só Que bonita Essa vegetação Olha isso Olha essas Coisinhas aqui A vegetação Do GTA 5 Lá no Visa Não chegava Nem a metade Da qualidade Que eu já Quem acompanha O meu canal E vê Minha demonstração Já viu Comentando Olha essa Vegetação Desses arbustos Como tá Perfeita Tá melhor Do que a Vegetação Do GTA 5 E olha Que o pessoal Estão fazendo Os vídeos Recentemente Comparando O GTA 4 Com O GTA 5 Falando Que ele é Melhor Em alguns Aspectos Da engine Melhor Do que o próprio GTA 5 Onde o pessoal Da Rockstar Tiraram O melhoramento Da engine Tudo do GTA 4 Pra poder Dar uma Esticada No mapa Em tudo No enredo Do GTA 5 É um barato Louco Vocês tem que ver Só jogar No Youtube GTA 4 Melhor Que GTA 5 Que esses caras Estão fazendo Lendo jornal Ai Olha Muito louco Agora que vai aparecer As folhas caindo Eu adicionei Esse mod Aqui Foi um maior tempão E só agora Que eu vi ele funcionando Que eu coloquei Aqui o Overdose Efectos Que eu já compartilhei Adicionei Esse mod De vegetação Voando ai Pelo cenário Então Vocês estão vendo É porque O que bugou Lá anteriormente Os 20 minutos Atrás De vídeo Foi a câmera Que ficou girando Eu fui inventar De sair do jogo Ai o Mix 7 Acabou travando Não recomendo Nem colocar o Mix 7 É porque Olha Só foi falar E a câmera Travando Vou ter que sair De novo Voltando De novo Aqui Em outro local Do mapa Aqui Você pode ver Removir de vez O Mix 7 Lá Só estava atrapalhando Não sei nem Para que eu coloquei Não dá para diminuir Esse tráfego Olha o tanto De veículos Olha o tanto De veículos E o engraçado É que não Não pesa Igual GTA San Andreas Normal quando aparece Isso O jogo Flui bem Eles Mudaram o sistema Completamente Isso daqui Nem parece ser O GTA San Andreas Tradicional Que nós conhecemos Parece ser um jogo Muito mais leve Não é o mesmo Sistema do Oxe Meia louco Espera aí Deixa eu ver Tá caindo A impressão Parece ser o sistema Do Android Não é doido Objetos No mapa Conforme As localidades No mapa Os veículos Vai alterando Não fica Repetitivo Igual no GTA 4 Lá que você instala Uma Ferrari E aparece Mais de Dez Ferraris Um atrás da outra Parada no semáforo E da mesma cor Ainda Isso que é o pior Se pelo menos Variassem Poucas cores A maioria Tudo da mesma cor É Vamos continuar Por aqui mesmo Vamos ver O áudio Não bugou Nenhuma vez O áudio Dos veículos Do motor Porque é o áudio Do motor Dos veículos Que costuma bugar Isso aqui É um policial Todo de preto Inicialmente Vem com um Modo de mira Igual do GTA V Que ele atira De dentro Do veículo Mas eu removi Porque ele me atrapalhava Muitos veículos Não dá lag No jogo Você vê Você vê Muito rápido Não fica dando Travadinha Para carregar Esse monte De veículos Mesmo com Eita Com o Inub Series E o veículo Ali do Do Franklin Eita Foi embora Miserável Tá todo mundo louco Açuleira As únicas missões Que eu vi Que dá pra fazer Mesmo É a de De gangues Mas aqui No mapa GTA IV Eu não prestei Atenção se tinha Porque Aqui No onde eu tô Não tem não Porque Aparece no mapa Igual no GTA San Andreas Os quadrados Né Vermelho Roxo Amarelo Indicando Qual é a gangue Que está naquele Local Esse mapa Aqui ó Tem muita coisa Os postes Tudo Lixo Caixa Espalhada Pelo cenário Sofá Muita coisa Agora eu já sei De onde saem Aquelas caixas Lá do projeto Insano Oh As caixas se quebram E esse cesto Aqui Também Olha o tanto De veículo Aglomerado Aqui De jogo Não trava Só o áudio Só o áudio Desse carro Aqui Tá parecendo Isso De uma nave Espacial Também Olha a porta De um áudio De um áudio Feio Que Ah tá Eu vi os carros Tudo na mesma mão Pensei que estava Certo aqui Mas não É dois Indo e dois Voltando Agora vamos começar A fazer uma Uma barbaridade Cadê a polícia Aqui O Hangdoll Tá fazendo Os policia Os pedestres Cair Pra fora Do mapa Acabou Tá todo mundo louco E não trava Esse fuso De veículos Pra lá e pra cá Não trava Ele acertei Uma mulher Olha a mulher Ae Meia hora Tentando Excludir Um veículo Aqui Pra ver O FPS Caindo Aqui Eita Morreu Já Elfias Eita Ainda cai na água Afogada Olha os carinha Embaixo da água Nível 4 Não deu nem tempo E onde ele inicia No hospital Tem um ícone Ali Hospital O horário Tá normal Né O Mix 7 Estava travando O horário Lá Que eu deixei Travado Vou deixar Correr Normalmente Ó Olha os pedestres Olha o tanto De pedestres Aqui De GTA 4 Agora Eu não sei Se Eu não reparei Se no GTA No mapa De GTA 5 Tem os pedestres Do GTA 5 Lá Ou se O GTA 4 Tá lá Também misturado Porque os veículos Varia Não tem como Né Pega esse Pau Véio O cara Vem andando Pela Pela rua Sem arma As casinhas Parece que vai chover Essa neblina Nossa Como tá bonito Muito bonito Só o mapa Aqui Do GTA 4 Tá muito bonito Deixa eu desativar Desativado Sem NV7 Também fica bacana Né Ok Teria que dar uma diminuída No brilho Que fica muito claro As árvores Não piscam Acho que a fluidez Do jogo É até melhor Sem uso de séries Vamos dar um Voo Panorâmica Tem um horário Aqui Vamos adiantar logo Pra clarear mais um pouco Já tá claro É que tem que colocar O clima Ensolarado Aqui Coloquei o O mod de voar Vamos visualizar Olha o mapa Olha o mapa Vem até com lens Flare Olha esse mapa Não é de que GTA Sun Andres carrega Tanta coisa assim Ao mesmo tempo Na visão de Lorde Acho que tem Só se Colocar o script Olha ali longe O que é aquilo ali Eu estou virado Pra cá Bom Aqui Ah é coisa Do outro mapa Lá do GTA Do GTA V Olha só Isso aqui é tudo Load Tudo textura De De baixa resolução Que você vê Você vê Distante Olha só Como carrega Perfeitamente Pra carregar Desse jeito Tem que estar Baixa A iluminar A distância Do horizonte Lá no menu Eita Passei Foi das nuvens É Olha só Que bacaninha E se eu colocar O NB Series NB Series Já muda tudo Tá vendo Você vê De nítido É 100 Aí você vê Que você enxerga Bem além O prédio mais alto Aqui Até a estátua Da liberdade Dá pra ver Daqui de longe Olha lá Fica a mãozinha Em pé Ali Se eu ativar O NB Series E o mod Do Spider-Man Aqui Como é que ficaria Olha só Que top Né Olha aqui Ah Esse centro Aqui O centro Será que a noite Tem iluminação Falta ativar Falta ativar A iluminação Dos Outdoors Falta ativar Olha Orra Olha De manhã Seis horas da manhã Bem colorido Aqui Vamos Finalizar Logo aqui Dando Mais um Enrolê Por perto Aqui Tem umas Ilhazinha Pequeno As bordas Né Tá Pancada Da bexiga Olha aí É isso aí É o NB Series Né Vamos ver aqui Outros locais Aqui Olha só Que bonito Bom que Não tá Morto A área Não tá Não tá Morta Né Veículos Andando pra lá E pra cá Eles conseguiram Adaptar Muito bem Né Claro que Vai ter um ponto Ou outro Que o veículo Vai entrar Em lugares Onde não deve Atravessando Paredes Entrando Em Casas Aí Coisas que Não tem nada A ver Mas é Tudo Adaptação Isso aqui É a versão Beta Vamos ver Como vai ficar A versão Definitiva Aí Né Eles não Já fizeram Uma obra De arte Que é o Ander e o City Falando Nisso Eu tenho Que trazer Uma Eu acho Eu tô Quase Fazendo Já Uma 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 Série Do começo Ao fim De missões Do Ander e o City Com Este Inib Series Aqui Do DirectX Nossa Deve ficar Lindo O Ander e City Tudo Coloridão Alienígeno Os russos Fizeram Também existe O criminal Rússio Que eu também Sempre quis Trazer Pra nós Aqui O Foda É o Tempo Mas é Tanta Coisa Que eu Quero Trazer Olha só Olha isso Olha só Aqui o parque De diversões Olha De liberte O famoso Parque De liberções Aqui De GTA 4 Olha Nicobelic Fazendo Parkour Olha Nicobelic Aí Tá Tá Flaco Não Até Na Antena Ah Não Até Nas Antenas Olha Tem Colisão É Só Faltava Essa Nas Anteninhas Olha As Bandeirinhas Tudo Com Colisão Olha Isso Olha Olha Como Tá Realista Isso Tem As Pessoas Aqui 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 É a Área Dos Brinquedos Muito Bonito Mesmo Tá Ficando Perfeito Aqui Na lateral O que Olha Só Esse Trabalho Aqui Olha Essa roda Gigante Que Top Né Muito Detalhado Gosto De ver Essas Coisas Bem Detalhadas Ônibus Abandonados A Praia Deixa Eu Ver Como É Que Tá Aqui Se Tá Terminado Ou Se Ainda Falta Retexturizar Isso Aqui Parece Que Falta Retexturizar Tá Tá Liso Né Só Algum Lugar Que Tem Textura Aqui Ó Isso Aqui É A Textura Eu Acho Que Como Tá Mais Escurinho Deve Ser Passagem Do Córrego Aqui Tá Texturizado Ó Olha Aí Essa Água Aqui É Muito Bonita Muito Bonita Mesmo Vamos Ver Se O Pessoal Aí Finaliza Logo Esse O Render Hook Pra Me Poder Fazer Demonstração Aí Porque Tá Demorando Demais Já Esse Render Hook Aí Sai O Definitivo Tá O Pessoal Fica Pedindo Pra Fazer Comparação Tem Que Esperar Sair Igual Direct X E O Outro Lá Do Martin Mcfly Como Que Era Lá O MMG 3 Lá Tá Atirando Em Quem Olha Os Carro Tudo Louco Explode Olha Polícia Olha Polícia A Over Over Dose Efeitos Mas Nem Explosão De GTA V Chega A Esse Nível De De Efeitos Olha Olha Lá O Vídeo Comparação GTA 4 Verso GTA 5 Mas Nunca Que Vai Chegar O Nível Do Over Dose Efeitos Ainda Mais Agora Que Sai Um Novo Sistema De Efeitos Lá Do Que Que Você Nem Utiliza Lá Que Pode Substituir O Over Dose Efeitos Depois Demonstra Aí Já Chegou Nível 4 Já Olha O Bicho Aí E as Armas Que Tem Aqui Não É Arminha Velha Não As Armas Que Vem Aqui Na TCE Aquelas Arminhas Low Poly Não Aqui É Tudo Arma Em Alta Definição Eles Conseguiram Fazer Bem Leve As Armas Só Que Com A Qualidade De Textura Muito Boa Os Polígnios Também Estão Muito Bom Das Texturas Pena Que Não Dá Para Retirar Daqui Não Pode Retirar O Pac Daqui É Tudo Travado Nem Tem Como Você Extrair Essas Armas Daqui Olha Depois Eu Faço Um Um Víde Só Delas Como É Que Tá O RPG É Normal Tá A Câmera Aqui O Mouse Tá Invertido Eu Levanto Ele Abaixa Ele Abaixa Eu Levanto Sai Daí O Audio Eu Acho Que Esse Audio É GTA 4 Começou Dar Uma Queda De FPS Eita Policial Corre Mais Do Que Um Car Começou Dar Queda De FPS Deve Ter Muito Veículo Já Agora Começou Dar Uma Quedinha Tá 14 FPS Não Se Policial Tudo Louco Mas Não Travou Vamos Ver Se Vai Travar Essa Biócia Aqui Se Eu Sai Daqui Eu Acho Que Voltou Normal Porque Tem Muitos Veículos Ó Sai Tá Bichiga Sai Daí Biesta I Huuu A Sulera CJ Eita Poma A Sulera Car Deixa Ele Abrir A Porta Não Olha O Tanto De Carro Vai Brotando E Brotando Mais Veículo Pronto Agora Agora Morreu Sai Da Frente Mulher Não De Lado Quer Passar De Lá Aí Lascou Nem Eu Nem Ele Sai Do Carro Corre Seu Besta Fera Do Inferno E Se Eu Morrer Eu Vou Parar Por Aqui Mesmo Tá Bom Aí Depois No Outro Víde Eu Demonstro O Mapa De GTA 5 Eita Vigilante Eu Não Tô Fazendo Nada De Vigilante Policial Burro Eles Brotam Nem Me Vê Deixa Eu Pegar Aqui O Escorte Sai Daí Escorte Do GTA 4 Ele Já Vai Explodir Não Fecha A Porta Não Meu carro É Meu Primeiro Ai Tava Um tiro De Raspa Na Ureia Pronto Já Acabou Engraçado Não vi Nem um Helicóptero Ainda Será Que os Caras Meteram Helicóptero Aqui Nível 5 Acho Que Estrela Será Que ele Abre Nível 6 No San Anderson Acho Que Só Vai Até O 5 Ali Aparecer Na Lista A Não Sei Que Coloque Uma Modificação Não Lembro Vamos Clarear Aqui As Coisas Já Era A Polícia Já Sumiu Quem é Ah FBI Agora Que Veio Aparecer FBI Você Quem Está Acostumado De Ficar Jogando GTA GTA 4 GTA 5 GTA Vai Jogar Isso Aqui GTA Sandras É Muito Mais Rápido A Engine Do GTA 4 GTA 5 Ela É Bem Realista Mas É Lenta Né Tem Que Ser Lenta Né O Veículo Virando A Velocidade De Tudo A Velocidade De Movimento Dos Pé De Tudo E Sandras Aqui É Muito Rápido Tem Que Que Reflexo Muito Rápido Pensar Muito Rápido Tudo É Muito Rápido Parece Tudo Ser Muito Leve Como Se O A Engine Do Jogo Que Deixa Tudo Leve Né No GTA 4 5 Não Tudo É Mais Pesado Tudo Mais Lento E Cadê Os Tanques De Guerra Avião Ai Toma Vista Matar Mais Pra Ativar O Level 6 É Tá Boa Nem Esperou Descer Vixe Ei Não Moço Quando Você Tá Indo Já Era E Eu Não Posso Esquecer De Ver Aqui A Estátua Da Liberdade Olha Só Parece Que Tem Luzes Aces Aqui Nos Pés Dela Vamos Ver Vamos Ver Aqui É Ó Agora Não Sei Se A Noite Vai Acender Alguma Tem Luzes Ali Ó Tem Luzes Eles Colocaram Uma Iluminação Ó Até Aqui Na Coroa Que Cara É Essa Aqui Oxe Cadê A Cara Para Para Frente Nicro Brer E Quero Ver A Cara Que Ela Tá Rindo Aqui De Quem É Essa Cara Água At Tampunha Tem Alguém Lugares Para Explorar O Submarino Lá Do GTA V Dá Para Ser Por Baixo Da Água Também As Pessoa Impressão Olha Olha só que da hora Animações aqui Deixa eu ver aqui A estátua da liberdade É o mesmo rosto Olha que da hora Os bagulhinhos de tinta Pincel Cara vendendo quadros Lembrancinhas E A cara do De algumas pessoas aí Caricaturas Quem são Olha Tá muito bom mesmo O mapa né Ficou muito bom Mas nem que o vídeo fique bem grande O bacana é que vocês verem né Tirando o bug aí Do NB Series As banquinhas De jornais NB Series que está dando Esse bug aqui De iluminação Vai estar bacana também E olha o carregamento Fui rápido demais Eu vim rápido demais O FPS está desativado Aqui Achei um local Cheio de pedestres Mas o cenário não está carregando E os veículos estão na parte de baixo Que diabos do lugar é esse aqui Olha o tanto de gente Olha o tanto de gente Que carrega Três bancos Do cenário Carregado Não é porque que não está aparecendo Não falei que tinha alguns pontos Que demorava a carregar Deixa eu ver Olha o tanto de objetos No cenário Os próprios Olha o tanto de objetos Adicionado ao cenário Agora por que que não está carregando Eu não sei Não sei se está perto de travar Olha o Deixa eu ver Olha o Agora que carregou Estava carregando Você viu o tanto de objetos Que tem espalhado Agora que aparece Nem repara Só quando está invisível mesmo Que você consegue reparar O tanto de props Que tinha espalhado aqui Nesta área Aqui em cima Tinha um monte de cones Aqui objetos Olha ali os cones Aqui ó Estão tudo aqui Aqui a área de construção Por isso que tem muita coisa O Nicobelic voando Acho que nem no GTA IV Deve ter um monte assim Pelo que eu me lembre O Nicobelic voando Igual o Sam Hunters aqui Aqui não Área japonesa Bairro japonesa Olha Que bonito Vamos tirar aqui Já era É que os veículos estão seguindo A linha da rua Do Frux Muita coisa Tira a mão daí Muita coisa para explorar Não vai dar para ter tudo aqui não Tem muita coisa É que eu vou passar desespercebido Com certeza Olha aí ó Os mapas carregando Tem uns pontos Que é muita coisa Para carregar Deixa eu conferir Aqui a distância Do horizonte Que tem que estar baixa Está baixa Pena que os pedestres estão caindo Vou trocar esse Hang Do Colocar de outro Outro autor Para ver É isso aí galera Beleza então Mais um tutorial Acho que deve ter ficado Mais de uma hora De vídeo Não sei Vai da frente Tava aí um peiro Feito demais E já está escurecendo Olha E é isso aí galera Beleza então Então Fui E é isso aí